Aqui eu vou utilizar uma técnica altamente marotada Que eu gosto já de De utilizar Nesse mapa, presta atenção O negócio, você já vai correndo o mais rápido possível Que nem um condenado como se não houvesse amanhã Como se você tivesse com muita fome E tivesse acabado de sair o almoço na sua casa Que isso Você vai pra aquele Pra aquele teleporte ali Você espera o chatão Aí o chatão vai fazer chatice Você vai pra aquele teleporte, pra quê? Pra você teleportar e cair daquele lado E fazer pressão nos adversários já Lá na base dos caras Os caras não vão nem entender nada Você começa a bagunçar Entendeu? Ó, já tem o... Vamos, mano Você é louco? Eu tomei uma saraivada ali da avalanche Calma, ó A gente já começa a botar pressão Mas nem que eu não acerte ninguém Nem que eu só fique aqui, cara Mas o pessoal já não vai nem passar Opa Aqui, ó Ó aqui o pilantrinha Ó aqui o pilantrinha É o xing-ling, né? É o xing-ling, eu vi Mas aí o time também não pode ficar Tipo lá Lá Só tem que dar uma avançadinha Ó aqui, a gente já metendo pressão Aqui logo cedo Ó, logo cedo aqui Metendo pressão já Bacana Já coer os caras Agora Botar um Scorpion 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 de... De que que era? Scorpion de Bic Ah, de novo De que era com a Eduarda Cê é louco, Eduarda Tá puxando partida Cê é louro, Cachoeira Mano, se eu tivesse com um tiquinho a mais de cura Um tiquinho a mais de vida De vida Só um pouquinho mais de vida Eu teria conseguido levar aquele Aquele bem remoto Nossa, mas esse Mano, ô Mano, tem um maluco Ele tá me focando Não importa o que eu faça Ele joga o poder do bem remoto Bem remoto não O poder do... Do Erebus em mim Ah, mano O pessoal tá muito aquado ali, velho Não consigo nem chegar lá Ó, aqui eu consigo, hein Ufa Agora voltar Ah, me pegaram aqui, mano Eu esqueci de dar pra fazer essa curvona chata Mas olha o Clue Unit fazendo a boa pra gente Eu acho que eu tenho que ficar ali, ó Ali é bom Ah, de novo o Xing Ling, mano Se eu tivesse o Imug aqui Nossa, mas ele seria tão gostoso Ó, eu tô vendo os celulares que você mandou aqui Ali, cadê? É que você falou que você falou Ah, qual é o celular entre mil e tanto e mil novecentos Mas o Poco F3 subiu de valor, viu, mano? Agora os dois que você mandou O M32 e o M23 Parecem ser bons celulares Eu não consigo ter certeza dele Porque o processador dele é um tal de Cryo aqui Não é nada Snapdragon Então eu não tenho muita noção Salve, canal Uzi, beleza? Piloto que aumenta o alcance das armas Tem um que aumenta a grossura do tiro Ah, vou assistir o Rabão dos Caracanhos Ó, mano, o Poco F3 aqui na Amazon Tá, 2.400, parece Nossa A gente vai naquela malemolência, galera O Serif é muito bom você poder jogar Essa partidinha cansada, mortal Que aí você vai lá, atirando os caras, volta Vai lá, atirando os caras, volta Fica só de olho aqui com 350 metros Pra Scorpion O interessante é que você Inicia o voo mais perto possível dos adversários Pra que você tenha mais tempo da sua habilidade Falei Eu não manjo muito de Snapdragon, tá, galera? O pessoal do grupo do WhatsApp lá manja mais Eles estavam conversando sobre Snapdragon E sim, LKD subiu muito o preço do celular, cara Do Poco F3 E eu tô vendo aqui o meu, mano Que o meu é a versão de 256 GB Tá muito caro Tá muito caro, gente Nossa Senhora É, deu um aumentado, velho Não sei se foi coisa de insumo Que encareceu Ou se oferta e demanda Não sei Mano, ó Pra você ver É que tem um site, né Tipo Zoom Que ele mostra as melhores ofertas e tal E aí as ofertas de um site nada a ver, né Só os sites duvidosos Eu nunca sei qual que é Eu sempre procuro na Amazon Que é bem confiável, assim Celular pra comprar na Amazon Mas, mano Tá R$2.500 R$2.600 Tá bem caro Pô, eu tô lendo Tá ali, ó Só na marotagem, mano Só no Na Prisma Top Aqui eu vou ficar aqui, galera Ó Aqui eu já peguei os esquemas Contra esses mano Aqui, ó Black Shark Celular Black Shark Celular pra jogo Esse Interessante, hein Bora, bora Mais uma levantada Aqui, ó Vira uma partida, hein Galera Tava meio ruimzinho O negócio e tal Eu preciso pegar as minhas de novo Da partida mortal Tava jogando Outro modo Nossa, esse celular da Celular Black Shark Ele tem 10.000 Miliampere de bateria, mano O meu tem 4.500 Bagaceira, hein Nossa senhora Demais Eu curti, galera Esse de Viper Aqui, mano Achei Achei legal Principalmente contra a Titã Gostei Eu vi o vídeo do Douglas lá Vou dar uma chance Tem vários, viu LKD Que são bons Na faixa de preço Vamos partir do princípio A gente Você tá disposto a gastar Até 1.900 Até 1.900 O melhor que eu encontrei Até agora Foi o Redmi Note 11 Pro 5G Ele tá 1.960 Dura 7 dias sem usar muito Esses testes pra mim Não faz nenhum sentido Que a galera põe assim Não, o celular dura 10 dias se você não usar muito Toma quem comprou o celular, caramba Tio, eu vou usar até um talo Até um talo o bagulho, tio Eu vou usar assim É que a galera pensa Na situação extrema Não, que eu caí de avião E fiquei no meio da selva Amigão Você tá juntando dinheiro Pra comprar um celular Imagina pra comprar uma passagem Mano, o meu mesmo, tio Eu jogo aqui Acordo Bato aquela gameplay tranquila Aí, às vezes Já boto pra carregar ali Fica com 1.500 Ixi, é o doidão Você destruiu o doidão Aí, mano Boto pra carregar Vou fazer a live E aí, vamos É, o meu celular gasta muita bateria Eu, mas assim Porque eu uso muito ele, tá, gente Eu assisto muita coisa E eu jogo muito tempo Então eu carrego ele várias vezes ao dia Ele é um celular bom Só que eu gasto muito, cara Eu jogo em 60 FPS Eu assisto muito vídeo Eu assisto muita série Silêncio, galera Os cara nem viram que eu tô aqui Silêncio, silêncio Silêncio Os cara nem viram Alô, Eduarda Alô, Eduarda Você nem me viu Acorda, Eduarda Acorda, Eduarda Poxa Cê é louco Eduarda Acordou, ele me acordou tarde Vixe, o cara já nasceu morto Vixe, bugou esse cara Vixe, o Eduarda bugou Ela tá em dois lugares Ah, daquele bug do Milênio Nossa, o Edu já tá com Vamos Vamos querer, time Ah, mano A vida do GM Que a Eduarda tá colando Robô, mano Eduarda jogando Cusã e fechada Caramba Eita, pô, três É o Kagebuchim aqui Da Eduarda Se liga Tem um Dois Três Não, a partir daqui Acho que já até acabou Galera Meu, só os Kagebuchim aqui Eu juro que somos Quantos da de sombra Vixe, que carrinho Se tornou aí Cadete Suporte Seja muito bem-vindo Ao canal, cara Como um cadete Suporte Dois recados É, dois recados Primeiro Entre lá no nosso Discord Diz que é uma só Discord Entre lá no nosso Discord Vai numa sessãozinha Que se chama Instruções Membros Lá você vai aprender Como conectar o YouTube Com o Discord E aí você ganha acesso A área exclusiva dos membros Lá no Discord Além disso Se prepare Ah, como é que eu me preparo, Murilo? Fazendo nada É só se tornar membro mesmo Porque vai ter sorteio Logo mais aí De membros Sorteio de Gift Card ou Pix